A última venda foi o Guilherme de Paula, né? Pois é, né? Não sei se foi venda ou se foi uma limpa, né? Fica aí essa dúvida, né? É, bem. Tem alguns desapegos que é bom, né? Dá uma limpa na energia. Desapegando aqui, né? Desapegando. Bom, mercado tá agitado, não só no Fernandes. Que pode estrear hoje no Campeonato Brasileiro, né, Kery? É, e entre as principais novidades estão Everton Cebolinha no Flamengo e o Yuri Alberto no Corinthians. Everton Cebolinha já treina desde o dia 4 e hoje será sua estreia pelo Flamengo contra o Juventude. Vidal foi apresentado, deu entrevista coletiva, já conquistou a torcida. Falta o quê? Os títulos, os campeonatos, que é o mais importante. Falta estrear, já tá treinando, mas calma. Entrar em campo pra jogar ainda não. No Corinthians, quem vai pro jogo hoje contra o Coxa é esse cara aí, ó. O Yuri Alberto. A gente tá muito confiante, a gente vai seguir forte e que eu possa agregar pra essa equipe. O zagueiro paraguaio Balbuena já chegou no Corinthians, mas sua estreia ainda não foi definida. No Fortaleza também tem novidade para o jogo em Bragança Paulista. Tiago Gagliardo jogava na Espanha e chegou por empréstimo. Ele é uma das quatro contratações do Fortaleza pra sequência da temporada. E aí E aí E aí E aí